E atenção, o Divino Rufino agora chega trazendo mais detalhes pra gente, além desse acidente que o Gabriel relatou, o feriadão foi muito violento nas rodovias federais que passam por Goiás. A informação de que o número de mortes, por exemplo, triplicou em relação ao mesmo período do ano passado, o Divino vai trazer os detalhes. Divino, bom dia. Bom dia, Oluares, bom dia a todos que estão ligados na Record TV Goiás. Mas, infelizmente, Oluares, todos os alertas feitos pela Polícia Rodoviária Federal não surtiram o efeito desejado. O número de mortes triplicou nas estradas federais que cortam Goiás de 2022 pra 2023. Foram seis mortes na estrada e uma sétima vítima morreu depois no hospital. Nós vamos conversar agora com o Inspetor Newton Moraes, da PRF, que vai trazer mais detalhes pra gente dessa operação. Inspetor, boa tarde. Todo o efetivo da Polícia Rodoviária Federal mobilizado pra essa operação durante o feriadão. Pior do que isso. Nós estudamos, planejamos e fizemos todas as estratégias possíveis pra que viaturas e policiais estivessem em pontos considerados críticos. Mas, infelizmente, muitos motoresses pisaram na bola. Pra você ter ideia, eu não tinha visto, até então, tantas crianças sendo transportadas em desacordo com a lei da cadeirinha, sem os dispositivos normais de retenção. Você vê, você observar, flagrar crianças de três, quatro meses no banco da frente, no colo da mãe, ou então, lá no banco de trás, apenas com a almofada segurando a criança. Crianças sendo transportadas numa motocicleta, dois, três anos de idade, com mãe e pai, e ela no meio, entre os dois, sem capacete mesmo, porque não tem. Ou seja, uma irresponsabilidade daqueles que precisam ter cuidado e zelado o seu patrimônio, que é a sua família. Por falar em irresponsabilidade, o número de motoristas também flagrados, dirigindo-se aí sob efeito de álcool, também aumentou consideravelmente, inspetor. O que não é comum pra uma operação como o Cosmic Triste, não é comum. Você, de 54 flagrantes, passar pra 80 é muita coisa. Ontem, por exemplo, tivemos um mecânico de máquinas agrícolas à noite, zig-zagueando entre o Urassu e o Porangatu. O teor alcoólico do rapaz chegou a quatro vezes àquele limite que já dá prisão. No carro dele, latas e garrafas e bebidas alcoólicas. E o pior, um homem de 51 anos de idade, não é mais criança, hein? Num caso como esse, não tem choro nem vela, é multa de quase 3 mil reais na hora, e o veículo pode ficar apreendido. E prisão, tá recolhido até agora, foi arbitrado uma fiança, não foi paga. Agora, vai responder pelo crime de embriaguez ao volante, vai ter que pagar uma fiança e responder por isso. O inspetor, das sete mortes registradas, né, neste ano, nessa operação, pelo menos cinco foram causadas em colisões frontais, ultrapassagens. Se você quiser dizer que foram por colisões frontais, então aumenta pra seis. Por quê? Nesses dois acidentes, as colisões frontais mataram cinco na hora, e uma outra morte no hospital seis horas depois. Agora, é importante as pessoas entenderem. Nós estamos atravessando agora, por um período de exposições agropecuárias, de festas juninas, de festas religiosas, chega agora a temporada do Araguaia, as férias escolares. Então, as pessoas precisam entender que se eu vou viajar, eu tenho que ir e voltar em paz, voltar vivo, não matar ninguém, principalmente não morrer. Isso é fundamental. Mas cadê a consciência? Cadê a responsabilidade? Antes de pegar a estrada, fazer a revisão do carro direitinho, não dirigir sob efeito de álcool e usar cinto, né, inspetor? Muitas pessoas flagradas sem cinto de segurança. Até hoje a gente bate nessa tecla e as pessoas insistem em desrespeitar o Código de Trânsito. Olha, se você observar que o código em vigor, ele é de 98, já são 25 anos que ele está em vigência. Qual é a explicação que você dá para o motorista não usar o cinto? Se ele não usa o cinto, o passageiro vai usar? Colisões frontais, tombamentos, capotamentos com alguém soltando o carro, obviamente ela vai ser arremessada para fora do carro ou ter lesões graves ou até mesmo morrer. Por que não usar? O que justifica? Nada, né? Inspetor Newton Moraes, da Polícia Rodoviária Federal, muito obrigado pela entrevista. Está aí, Oloares, um balanço que infelizmente, né, mostra que o número de vítimas fatais aumentou. Não era essa notícia que a gente queria trazer. A Polícia Rodoviária Federal alertou bastante os motoristas para tomar cuidado, para serem prudentes, mas infelizmente o resultado foi diferente aí do esperado. O Divino, me tira uma dúvida com o inspetor Newton. Tinha uma restrição, ou seja, estava proibida a circulação de alguns caminhões e veículos pesados nesse feriadão ou não? O Oloares está perguntando se havia alguma restrição à circulação de veículos pesados durante o feriado ou não. Olha, em pequenos trechos, né, no norte do estado, de Célis até por Angatu e também na região de Formosa até a divisa com a Bahia. Mas isso foi em apenas dois dias. O problema maior que a gente enfrentou foi exatamente isso que eu estava comentando. a irresponsabilidade dos infratores. Isso precisa mudar. Nós temos que entender que as férias escolares já estão chegando, mas se aquele momento todo mundo vai estar circulando pelo estado, e o mais depressa possível, essa resposta a gente espera de você, que é motorista. As pessoas acabam colocando em risco a própria vida e também a vida de terceiros. Né, Oloares? Pois é, Divino. Obrigado, Divino, inspetor Newton. Inclusive ontem, voltando lá de Crixás, eu fiquei horrorizado com a barbaridade no trânsito, né, porque eu vim até Rianápolis, depois peguei por Uruana, Itaguaru, aquela região ali, né, passando por Inhumas também. Ou seja, o que as pessoas estão fazendo no trânsito é uma coisa quase que suicida, é quase uma roleta russa o que as pessoas estão fazendo cá. E da luz alta, você na velocidade adequada, os camaradas dando luz alta para você correr mais ainda, porque eles queriam passar na sua frente. Sem contar muitos caminhões e a atenção Goinfra. Ali, ó, quando pega, ele sai da Jó 070, pegando em direção a Uruana, tem muitos buracos na rodovia. Precisa dar uma olhada, inclusive em curvas, o que oferece o risco, inclusive, de capotamento. Eu passei lá nesse final de semana. Obrigado, viu, Divino.